Pessoal, a gente tá aqui na trilha onde a gente inaugurou o arvorismo, a gente inaugurou ontem o arvorismo Pra quem não sabe, aqui em Tóquio Pequeno E pra começar o arvorismo, a gente começa com a trilha básica toda feitinha por a gente E aqui é a ponte do rio Kikai E essa ponte aqui, ó Porque esse rio é formado de várias e várias cachoeiras Ele vai ser correndo assim, tem várias cachoeiras nele Então, é por isso que a gente chama a ponte do rio Kikai, porque tem várias cachoeiras d'água E agora a gente vai mostrar pra vocês só a trilha Depois vamos mostrar o arvorismo, depois vamos mostrar a tirolesa Porque são cinco atrações A escalada, o rapel, a tirolesa e o arvorismo E a trilha E a trilha Não, trilha, arvorismo, escalada, rapel, tirolesa Isso, os quatro arvorismos aqui Aí aqui tem essa... esqueci, como se chama? Cacheirinha É, não é cachoeirinha? Cascata Cascata isso, cascatinha Que tem dois fiozinhos que já estão com peixe Não, três Um, dois, três É, mas não dá pra ver os peixes ainda, porque tá muito verde O peixe geralmente fica naquelas pedras ali, ó E pessoal, a gente não tá fazendo muito vídeo, porque a gente tá trabalhando nesse lugar aqui maravilhoso Por isso que a gente não tá fazendo muito vídeo Mas agora a gente vai te deixar informado E quem quiser vir aqui fazer esse arvorismo aqui em Mário Dias com a gente Pode deixar lá no comentário A gente te convida E a gente vai fazer um preço bem legal pra você Ó, aqui é o caminho dos preguiçosos Mas a gente vem por aqui Porque a gente dá a volta pra sair no mesmo lugar Mas dá pra mostrar pra vocês É que a gente pegava esse atalho pra carregar essas madeiras Pra pôr do lado aqui, ó Porque tem muita gente que tem medo dos bichos Porque aqui tem muito teiu, borboleta, formiga, umas formigas gigantes Eu não sei se... Cobra tem na mata É, cobra, coisas básicas assim Aí tem gente que tem muito medo, né E a gente, como a gente tá fazendo pra todo mundo, crianças Olha a ponte passando lá em cima Olha a ponte passando lá em cima Olha o de baixo como ficou bonito Olha a ponte, tá vendo? Olha aqui, quem souber o nome dessas plantinhas Deixa no comentário Deixa no comentário Olha que bonitinho E... A gente começa fazendo essa trilha Pra depois ir pro arvorismo Olha, tipo uma casa dentro da árvore, ó Tipo um túnel Ó, dá pra ver Uma árvore gigante E você entra ali dentro e... Passa uma noite Ou umas noites E aí a gente vai fazendo essa trilha Que é cheia de... Várias plantas Tem... Eu não sei o nome de todas, óbvio Porque são muitas E eu também não sou muito bom Mas... Tem muita coisa aqui Vamos aqui Pessoal, aqui é uma trilha sem saída É uma patata Você começa E sai no mesmo lugar que começou Essa é uma trilha assim Tem até uma placa mostrando Ó Aqui tem... Um... Sei lá Quero Tem uma burco-furcação Aqui nessa trilha Tem várias burco-furcações Mas todas estão no mesmo lugar Porque não é por aí Que eu vou por aqui Pra eles verem Ó É uma burco-furcação É uma burco-furcação Ah, como se fala? Burco-furcação Ah, sei lá Aqui, ó O trecho do brecajavá Brecajava Como é? Breja-uva Que eu acho que são essas plantinhas Assim, ó Ele sabe o nome de tudo Mas tá vendo aqui O meu irmão já de novo Dá tudo no mesmo lugar E... É muito legal você ter essa iniciativa De poder escolher seu caminho E olha aqui a placa Dá pra gente resolver Olha a placa aí, ó É... Tá ao contrário No vídeo fica ao contrário, ó Trilha sem saída Olha aqui o mapinha Ele dá uma volta na floresta E sai pelo mesmo ponto que entrou Aqui A gente Tem que tomar muito cuidado com a cabeça Porque se você não olha a cabeça Fica... Eita Fica colada, né Se dá uma linha uma cabeçada aqui Tá até de capacete É bom que procura É, pessoal Como eu falei Tem várias bicicletas A gente vai por uma E volta por outra Isso que é da hora E... Aqui um portal selvagem Portal feito de... Só vou passar pelo meio Eita Aqui, ó Outra E... E aqui tem a curva da onça É a famosa curva da onça Que... E por que curva da onça, pessoal? Curva da onça É porque a gente já viu uma onça aqui Fica muito interessante Por isso que a gente colocou Para o pessoal saber Curva da onça E porque engana muita gente também Porque, ó A gente faz... Aqui é onde começa A dar a volta Muita gente acha que só é uma virada normal Mas... Aqui começa a dar a volta Pra sair no mesmo lugar Que começou tudo É que você vai por uma curvação E volta pela outra Que você nem percebe Olha Passou um bicho ali Correndo ali Acho que era um passarinho Um passarinho, ó Uma borboleta Olha a blusa, gostaram? Bonita, né? Lá da... Mas a trilha é bem... É bem bonitinha Do State lá Não sei o nome desse cara aqui Essa trilha é maravilhosa E pequena, né? É muito bom pra você saber Tipo, conhecer como uma trilha Que nunca fez trilha Porque a gente tá... Isso aqui é em parceria com o Hotel Tambaíba E o Hotel Tambaíba Só tem gente... Tipo, um hotel cinco estrelas Então só tem gente que... É rica E gente rica... É tipo assim... Ver um cipó desse Acha que é uma cobra É bom pra eles conhecerem como é o mato E aí a gente faz essa trilha Maravilhosa Várias plantas típicas A gente pode ficar de maresia E tal, tal, tal E o litoral norte, né? Isso é bastante lindo Dá pra conhecer bastante Teve uma pessoa Que a gente foi levar no alvorismo Que desistiram por causa das formigas Pra você ter noção Tem medo de tudo Então é bom Tipo, pra ter um primeiro contato com a selva Uma coisinha assim, ó Tipo, todo... É um contato pequeno Não é um contato Todo esforradinho Com o chão todo de... Grão de bico É, sei lá Pó de... Pó de... De bico Sei lá Uma coisa assim, pessoal Eu não lembro Mas... Olha aqui Tudo dos lados assim Pra não vir nenhum bicho Obra esse bicho E essa trilha toda Um pouquinho de noção Olha aí uma bacana E essa trilha toda Passa por baixo do alvorismo Então por quanto que... Vocês são no alvor... Às vezes quando você tá no alvorismo Tem pessoas passando por... Embaixo E você tá no alvorismo Falando Tem as pessoas lá O alvorismo Uma trilha inteira Passa por cima O alvorismo da hora também A gente vai mostrar pra vocês O alvorismo Primeiro foi só pra vocês conhecerem aqui Um pouco a trilha E agora a gente vai subir pro alvorismo Uma parte mais legal Então é isso Continue acompanhando o vídeo